Tem em São Paulo aí, Grudex, por favor? Os vídeos que é aquele duelo dele com... O GGP e o... O GGP e o PH, né? Foi. O GGP e o PH. O GGP subiu com o Noguete. O... São Paulo... Não, São Paulo foi... Acho que foi a minha primeira preparação com o Cruz, cara. Acho que eu não tava mais com o Touché. Porque lá no Ardut... É, o Ardut foi a última. Não, porque lá no Olimpia você falou que eu acho que já tinha feito três finalizações com o Cruz, não foi? Ou foi duas? Três. Foram três. É verdade. É, São Paulo já tava com o Cruz, totalmente com o Cruz. É, eu lembro, eu lembro, porque quando o Touché veio aqui, até perguntei, pô, o Livinho lá foi, ele é bem e tal. Eu falei, pô, eu também achei, mas a gente não tá mais junto aqui. Tipo, eu perguntei pra ele. É por isso que eu falei que em São Paulo eu acho que já era o outro preparador. É, não, realmente São Paulo foi a minha primeira preparação, assim, totalmente com o Cruz. Ele ficando por conta da finalização, da dieta e os treinos. Foi totalmente com ele. Tem um vídeo do Jason, ó. Livinho esmaga geral e conquista a vaga para o Olimpia no Mundo de São Paulo. Coloca o Jason aí, coloca o Jason na tela. Eu vi esse vídeo que ele fez e ele foi fazendo análise, assim, de puse por puse, assim. O GGP com a mesma tinta do Ramon. O PH, ele... Puta, os caras cagaram toda a tinta dele, né? É, o PH... Nossa, cagaram toda a tinta do PH. Então, sempre quando eu faço a minha pintura num evento, dá alguma coisa de errado também comigo, cara. Mas, é, mas aí, de São Paulo pra cá, eu voltei a... Eu mesmo me pintar, cara. Eu compro a tinta e eu mesmo faço a pintura. Eu prefiro dessa forma. Melhor coisa, né? Você, pelo menos, fica na sua mão errar ou acertar. Porque quando... Porque a pintura do evento, cara, como eu já sou bem escuro, já sou negro, né? Então, fica mais escuro ainda, cara, a pintura. Então, quando eu mesmo tô me pintando, eu consigo ter ali, ó... Então, ali, ó, passa mais uma mão ou não passa, então eu consigo dosar bem. Ele, ele... Ele acho que ele analisou fotos, ó, viu, o Branco? Não, mas de boa. Tá bem... Bem explicativo, ó. O peitoral de lado. Ó, a diferença de qualidade, né? Sua. Pô, parece que nem pintou, tadinho. Cagaram mesmo. Cagaram a pintura dele. Porra, velho. É, se eu pegar o rosto dele ali, tá no mesmo... É. Mesmo nível do restante. Mas a diferença, né? Do Livinho atropelou nessa pose aí. Não, essa pose... Essa é uma pose muito boa, cara. Eu gosto bastante. Essa sua pose é... Peitoral melhor lado. Cara, é a pose que mostra muito bem os seus dois grandes pontos fortes, que é perna e... Isso. E o peito, né? Perna e braço, né? É. É, perna e braço. E peito também, acho que o... Essa pose fica legal, o peito, cara. É. O peito é muito arredondado, é muito, assim... É muito espaçoso. É. E nesse evento, chegou a pegar um feedback? Condição também? Não, eu acho que o... Acho que o Tamer... Acho que ele falou que eu cheguei na mesma condição. Quer dizer, eu cheguei... É. Eu cheguei na mesma condição que eu cheguei no Arnold, só que um pouquinho maior. Foi o que ele falou. Mas que ainda assim precisava de mais condição. Sabe o que eu cheguei no Arnold? Se o superior tava mirrado. E aí você já tava mais... Mais equilibrado, entendeu? Ele falou isso mesmo, que eu subi um pouco maior. Com a mesma condição, porém um pouco maior. Mas eu achei que você tava um pouquinho mais condicionado que o Arnold. Mas você equalizou melhor o superior com o inferior. É. Você tem que fazer um trabalho pra, tipo... Pra deixar o superior no mesmo tamanho das pernas? Você dá um foco nisso? Então, geralmente, quando tá faltando ali umas 3, 4 semanas ali... É o que você falou, você parou de treino perna também. É, eu tiro o treino de perna. A gente tira o treino de perna. Daí é só superior. É ombro, é bastante peito, é bastante costas. É que se deixar a perna toma conta. Não dá, cara. Porque... E olha que perna eu tenho menos tempo de treino do que a superior, cara. Eu comecei a treinar. Eu treinei 6 anos da minha vida só superior. Era aquele cara que só ia pra academia, só fazia peito e costas e saia. Marombeiro raiz. Marombeiro. Aí, depois, quando eu quis começar a competir, aí o cara que tava me preparando falou assim, ó, você precisa começar a treinar perna, cara. Eu te passo esse treino de perna, mas você não faz perna. Caralho, mano. Aí, foi aí que eu comecei a treinar perna. Mas esse você trouxe desde o início. Porra. Mas ainda bem que eu não treinei desde o início. Não ia estar muito diferente. Abra a foto que eu te mandei do Livinho no Insta aí. Tem uma foto do Livinho novo, mano, novinho competindo. Já tinha a perna, já tava... É, e olha que era pouco tempo de treino de perna, mano. E minha perna não era... Nunca foi grande, assim, natural. Você vê que genética é loucura, mano. É, genética é loucura, mano. Que nem o Rafa, por exemplo. O Rafa tem uma perna muito boa. Mas ele fala que ele chegou a fazer dois anos de treino de perna com mais ênfase do que no superior. Tá doido. Aí você cria uma base que você não perde mais. A Vitória também. A Vitória agachava que nem powerlifter, né? Eu nunca fui um cara que pegava, assim, cargas muito altas em perna, cara. Quanto tempo de diferença essas fotos aí, Livinho? Quanto tempo de competição você tinha ali? Era Naba? Era Naba. Foi 2015. Essa competição acho que foi 2015. 2015, caramba. Você vê a perna já... Eu tava ali, né, cara? É. Foda. Quando a gente vê que a genética do cara é diferenciada, quando o cara é novo já tá tudo lá. É. Quantos anos você tinha, mais ou menos, Livinho? 2015. 2015 foi 23. 23 anos, porra. 23, ali, 23, porra. Você vê que já tinha... É, só que, tipo assim, eu já fui iniciar, assim, no fisioturismo relativamente tarde, né? Então, se eu tivesse começado antes, talvez... Quanto tempo de treino você tinha com 23 anos? Você começou... Comecei com 16 anos. Mas brincando, assim... É, brincando. Era aquele cara que, tipo assim, ia... No começo ia eu e um amigo meu. A gente ia, treinava meia hora, saía dali e ia pra Land House, né? Hoje em dia a galera não sabe mais o que é Land House. Ah, jogava o que é Land House lá, né? CS, vai. Não, era... Ah, gambálde. Acho que era Gran Turismo. Era mais jogo de carrinho, assim. Tudo bem, tudo bem. Você lembra? Não é os RPG, não, né? Não, não. Então, beleza. A gente ia, tipo, ia jogar outros jogos, assim. Mas a época era boa, cara. Igor Dex, mandei um vídeo também dele em São Paulo, que é um vídeo em HD, que aí dava realmente pra ver. Tem cara que fazia corujão na moça. Fazia, fazia na... Tinha uma que chamava Orbit aqui em São Paulo que fazia também, mas CS, né, Bizinho? Sério, não, CS. O gamba onde essas porra... Não, se o corujão era CS, né? CS, CS. Só CS e... Às vezes tinha uns caras que iam jogar Battlefield, mas não era a mesma emoção. Era da match. CS era o negócio. Battlefield. Essa pose, ó, ela é uma pose boa, mas eu sempre sentia que dava pra melhorar um pouquinho mais. Girar mais o tronco, assim. Eu sempre ficava muito reto aqui de lado. Aí eu fui ajustando essas poses. E daí dá pra ver também que o palco tá um pouquinho mais claro, cara. Então dá pra ver detalhe ali no meu glúteo. Porque meu glúteo fibra, cara. Só que como a luz fica muito escura, às vezes não dá pra ver, mano. É, mas dá pra ter uma boa ideia de como tava. Cara, lembra mesmo o Keone. É. Se você jogar, fazer aquela pose igual o Keone tá fazendo com esmagar o posterior um com o outro e jogar pro lado, assim. É. Você tem perna pra isso. O Trivinho, pessoalmente, essa pose de lado dele, mano, parece de open a perna dele. É. Nossa, tá sinistro, mano. Ó, o Keone, ele vai e esmaga aqui um adutor com o outro, né? E joga, assim. É mais ou menos o que você tá fazendo. Uhum. Mas ele coloca ainda mais em cima um do outro. É. Fica muito foda. Lembra mesmo o Keone. Eu não sei como explicar isso. O cara com 1,71m desse tamanho, com 80 e poucos. É, é louco, né? É, é genética, cara. É genética. É algo genético. Mas a questão do peito lá na hora que força, que a galera sempre me fala, né? Que tipo, ah, ele vinha ter lesão no peito, mas não é, cara. É genético. Ele fibra de um jeito diferente. É, é genética.